Depois de problemas com a stablecoin UST da Luna, eis que surge uma stablecoin com PEG também no dólar americano, mas com garantias em BNB. Sustentável e seguro para negociação e armazenamento de valor para todo o ecossistema de criptomoedas, segundo os desenvolvedores. Mas vamos entender melhor o que vem por aí. Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link estará na descrição desse vídeo, ou da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o fracasso da stablecoin UST do ecossistema Terra Luna não impediu que novas stablecoins algorítmicas surgissem no mercado, buscando, entre outros, contornar os problemas que levaram a UST a perder o seu PEG com o dólar americano, ao mesmo tempo que buscam habilitar uma nova camada para a Web3, o metaverso e as finanças descentralizadas. Recentemente, a Tron lançou a sua stablecoin USDD, que tem seu valor atrelado ao dólar, garantido pelas reservas em TRX, administradas pela DAO, que dá suporte ao token. Porém, também tem planos de lançar um stablecoin algorítmica, que é a Anchor Protocol, porém ainda sem data de lançamento. Nessa linha de lançamentos de novas stablecoins, o protocolo Helium anunciou o lançamento da Rai, um stablecoin que também tem o seu PEG estabelecido com o dólar americano, porém com garantias em BNB. No entanto, diferente entre as stablecoins algorítmicas, a Rai é um stablecoin over collateralize. E isso ocorre quando a garantia vale mais do que o suficiente para cobrir eventuais perdas em casos de inadimplência. Junto com o lançamento da stablecoin, o protocolo Helium está introduzindo um recurso de staking líquido de stablecoin, que fornecerá benefícios além do staking tradicional. Nesse tipo de staking líquido, os usuários que emprestam o Rai também receberão tokens de staking líquido Rai. O Rai nativo pode ser apostado dentro do protocolo Helium para obter rendimentos de apostas de dois dígitos. Os tokens de staking de líquidos Rai podem ser usados em protocolos de FAI externos para gerar rendimentos extras em períodos de bloqueio. O Helium emitirá também tokens de governança da Helium além da Rai, e sua função principal é dar aos detentores da Rai direitos de voto para ajudar a decidir os movimentos futuros do protocolo Helium. Segundo o time de desenvolvimento do projeto, o Rai é comparável à moeda DAI da MakerDAO em termos de garantia. O índice mínimo de garantia para o Rai é de 75%, o que significa que os usuários podem emprestar até 75% do valor da garantia do BNB que depositam. Além disso, se o BNB garantido cair abaixo do limite de 75%, ele é liquidado. E esse mecanismo de liquidação garante que as reservas da Helium tenham sempre mais BNB do que Rai em circulação. A Helium lançou recentemente um aplicativo Testnet que permite que os usuários experimentem depositar BNB, variando as porcentagens de utilização de empréstimos e visualizando as taxas APR e os rendimentos de APY resultantes do Rai. Depois do fracasso do ST, estamos trazendo no mercado um produto muito necessário que preencherá as lacunas e solidificará as stablecoins algorítmicas como um instrumento sustentável e seguro para negociação e armazenamento de valor para todo o ecossistema de criptomoedas, destacou o time da Helium. E bom pessoal, se a stablecoin é uma boa aposta eu não sei. O que eu sei é que depois da implosão do Terra Luna, eu acredito que os investidores perderam a confiança cega em tudo. E o projeto vai ter que mostrar muito mais do que uma boa ideia para realmente vingar. E é isso aí pessoal, deixa o seu like nesse vídeo, muito obrigada por terem assistido e até mais.